Oi meus docinhos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris e hoje mais uma receita de Pura Economia aqui no canal e para essa receita vamos precisar aqui de uma barra de sabão glicerinado, eu estou usando este neutro a minha barra de sabão aqui tem 180 gramas e você pode usar o sabão de sua preferência e agora eu já estou aqui com ralo e eu vou ralar essa barra de sabão nessa parte mais fininha do ralo vou ralar tudo aqui e já volto com vocês e aqui ralei então toda a barra de sabão num ralo bem fininho e agora eu tenho aqui na panela um litro e meio de água essa água a gente está em temperatura ambiente e eu já vou juntar duas colheres de sopa de açúcar, uma, duas mexo para misturar, aqui eu estou usando o açúcar cristal mas pode ser o refinado também, dá certo da mesma forma, o açúcar forma aqui uma glicerina que vai proteger as nossas mãos então é bem interessante colocar, ajuda também no brilho das panelas mexer aqui, já vou juntar quatro colheres de sopa de vinagre de álcool, olha uma, duas, três, quatro e agora mexe para misturar e o vinagre aqui também ajuda no brilho e também ajuda a tirar as gorduras das louças e panelas então mexi muito bem, já vou acrescentar o sabão ralado, olha só, já vou colocando aqui o sabão já estava aqui raladinho juntei todo o sabão e agora mexo também para misturar, olha só prontinho nesse momento, vamos embora levar lá para o fogão e olha só, já estou aqui no fogão e agora eu vou ficar assim dessa forma meu fogo aqui, está no médio e eu vou ficar assim mexendo até que todos esses filetinhos de sabão derreta por completo e enquanto eu mexo aqui deixem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo deixem também sugestões de receitas que querem vir aqui com a Cris que eu trarei para vocês com o maior prazer e é importante vocês deixarem essas sugestões pois assim eu trarei aquela receitinha que você está precisando aí na sua casa seja para economizar ou até para faturar um dinheiro extra deixa aí que em breve eu trarei as receitinhas inclusive temos aqui no canal, viu gente um ebook completão para te ajudar aí a fazer os produtos e vender diversas dicas que vocês vêm pedindo então está tudo nesse ebook clique aí abaixo na descrição e confira aí o ebook, viu gente vale super a pena não deixe de conferir que vai ser uma ajuda e tanto aí para você vender e faturar com os produtos de limpeza e agora eu vou ficar aqui mexendo já volto com vocês espero muito que esteja gostando da nossa receita de hoje facinho, econômica e com ótimo rendimento e eficiente que daqui a pouco vocês vão comprovar mas se estiver gostando e ainda não estiver inscrito no canal não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana, segunda, quarta e sexta tem receita nova aqui no canal esperando por você e são receitas para você economizar em sua casa ou até faturar com elas e você ativando o sininho vai ser avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas para mim é um prazer imenso receber vocês aqui não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas e assim muito mais pessoas também vão economizar faturar com essas receitas combinado? eu agradeço de coração e agora, vamos continuar aqui nossa receita e olha só, voltando aqui com vocês meu sabão já está completamente derretido tá vendo? não demora muito é bem rapidinho então assim que derreter já podemos juntar 100ml de detergente aqui eu estou juntando o neutro então ainda aqui no fogão eu já vou juntando dessa forma e mexendo bem para misturar detergente vai potencializar a espuma aqui do nosso sabão juntei todo e agora que juntei e mexo também já vou desligar aqui o fogo prontinho vamos embora continuar nossa receita lá na mesa já estou aqui na mesa e enquanto a nossa mistura aqui ainda está quente já vamos juntar olha só 7 colheres de sopa de sabão em pó colheres bem cheinhas e eu vou colocando o sabão em pó assim gente, olha aos pouquinhos e mexendo bem o sabão em pó vai dar consistência aqui a nossa mistura e vai potencializar e não precisa ter medo que as suas louças e panelas não vão ficar com cheiro de sabão em pó não, viu gente? pode fazer sem medo essa receita é fantástica potente vai deixar aí tudo brilhando viu? com a economia e ótimo rendimento receita que dá para você vender e faturar um bom dinheiro extra olha só vou juntando e mexendo olha no que a gente vai juntando olha só como já vai pegando consistência tá bom? bora juntar juntei todo o sabão pegou ótima consistência vou mexendo é necessário mexer bem tá gente? olha só nesse momento se vocês quiserem acertar a cor é o momento de fazer isso mexer mais um pouquinho já vou acertar a cor também e olha só gente mexe muito bem se tiver gruminho de sabão vai desmanchando aí os gruminhos eu já vou acertar a cor aqui do meu sabão e aqui eu vou colocar um pouquinho de corante e o corante gente pode ser ao seu gosto vou colocando e mexendo bem aqui vou colocar um pouquinho porque eu tenho aqui desse corante laranja também mas eu tenho bem pouquinho dele vou interar com o corante amarelo vou acertar aqui a cor e já volto com vocês e olha só gente como o meu amarelo aqui estava pouquinho e meu laranja também então eu coloquei um pouquinho de cada um e algumas gotinhas do corante vermelho estou colocando mais um pouquinho e olha só gente voltando com vocês conforme eu falei fui juntando aqui o amarelo o vermelho e o laranja e cheguei nessa cor olha como eu falei é a gosto de vocês então nesse momento meu sabão já até amornou um pouco eu já vou passar aqui para o pote e aqui eu vou usar um pote de sorvete mas você pode colocar em potes de margarina que dá super certo também viu gente aí eu já vou colocando aqui porque esse sabão ele endurece super rápido então a gente tem que ser rápida aqui na hora de colocar não ele endurece na panela deixem amornar um pouquinho e já coloquem nos potinhos ou se preferir assim viu gente num pote de sorvete olha como rende gente e a gente vai pesar esse sabão viu e olha só então passei aqui tudo para o pote de sorvete vou deixar firmar por 12 horas e volto com vocês mostrando o resultado até mais e olha só voltando com vocês após 12 horas o meu sabão aqui já está bem firme inclusive vou desenformar aqui olha para mostrar para vocês como que ficou olha como fica lindo não junta água no fundo e eu já vou pesar também aqui para vocês e eu já estou aqui com a balança e já vou pesar e o rendimento em peso 1,862 kg lembrando que para essa receita usamos uma barrinha de sabão gente então é muita economia quase 2 kg de sabão em pasta aqui um sabão firme hein gente olha sabão em pasta super firme o meu eu vou usar aqui no pote vou usar dessa forma e agora vamos lá para a pia fazer a prova aqui desse sabão já estou aqui na pia vamos testar aqui esse sabão e para isso eu estou aqui com a panela olha só o estado dessa panela gente está bem suja marcada sem brilho então vamos testar aqui a eficiência desse sabão nessa panela então já estou aqui com um pedacinho de bombril vou molhando aqui e como eu falei para vocês eu vou usar aqui mesmo no pote já vou passando olha é bem firme gente olha a consistência está vendo bem firme mesmo e olha só gente o brilho de espelho que a minha panela ganhou aqui sumiram todas aquelas marcas uma receita facinho econômica e com excelente rendimento né gente a partir de uma barrinha de 180 gramas fizemos aqui quase 2 kg de sabão super firme e eficiente aí olha para dar um brilho de espelho nas suas panelas olha só que maravilha gente conta aqui para mim nos comentários é ou não é uma enorme economia com muita qualidade faça e depois venham me contar que eu vou amar saber meus docinhos receita econômica e eficiente como vocês viram aí super espumante e com ótimo rendimento como eu falei para vocês gostou então compartilha essa receita com os amigos no grupo da família que todos vão amar economizar com essa receita e não esqueça de conferir o ebook completão aqui do canal vou deixar o link aqui olha na descrição clique e adquira o seu para você fazer aí os produtos de limpeza em sua casa e além de economizar faturar com eles e se ainda não estiver inscrito no canal não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas e não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas e para você que esteve comigo aqui no passo a passo dessa receita agradeço muito a sua companhia um beijo enorme no seu coração e agora eu vou ficando por aqui mas vou estar esperando você nas próximas receitas um beijo enorme e fiquem com Deus tchau tchau